Estamos de volta e agora eu vou te dar uma super dica pra você que é viciado em internet e não tem pacote de dados suficientes. Vamos lá? Todo mundo faz tudo pelo celular hoje em dia, né? Ouve música, vê vídeos, joga online, acessa e-mail, redes sociais pra assistir o Agora ao Vivo, mas pra isso tem que ter muita internet, né? Por isso, o Vivo Turbo tem uma novidade. Agora, além do 4G mais rápido do Brasil e da cobertura que só a Vivo tem, seu pré-pago tem opções de até 1GB de internet por semana. É isso mesmo que você ouviu, 1GB por semana. Legal, né? Ah, e você ainda faz ligações ilimitadas pra qualquer celular vivo do Brasil. Curtiu? Pra curtir ainda mais, ligue asterisco 9003 e cadastre-se. Se você ainda não é cliente Vivo, compre seu chip e aproveite. É muita internet pra usar como quiser. Pra saber mais, acesse agora vivo.com.br barra Vivo Turbo e aproveite. Viu aí? Aproveita, porque não tem coisa melhor do que tu tá lá no celular e poder conectar a internet e ver tuas redes sociais. Vamos lá voltar com o Fred, que tá acompanhando aquela aula de Zumba, show de bola. Fred Rocha, eu quero te ver dançando, viu, Fred? Eu quero te ver dançando. Vou logo avisando. É, porque eu tô bem ouvindo, né? Eu acho que vocês todos aqui... Pois é, Marcelo Asmar, nós voltamos a falar mais uma vez direto da Zona Sul de Manaus, acompanhando essa ação da Polícia Militar. As crianças por aqui já ganharam várias bolas, como essa aqui. Tudo isso que elas estão ganhando foi que a Polícia Militar conseguiu arrecadar durante um determinado período aí, pessoas que se disponibilizaram, né, a doar. Nesse momento, nós estamos aqui nesta área coberta, porque aqui em Manaus, nesta área da cidade, tá chovendo um pouquinho, então nós estamos numa área coberta. Agora, Paul, quando eu falei ao vivo, você viu a aula de Zumba que estava sendo realizada. E esta ação que tem o objetivo, como eu já falei, de integrar a sociedade, todas as pessoas que moram aqui junto à Polícia Militar, também tem o objetivo de mostrar o que a Polícia faz. Por isso que você está vendo, nesse momento, a apresentação, essa companhia independente de policiamento com os cães. Esse cão aqui é um pastor belga, o nome dele é Jack. O soldado Marcos é quem está aqui à frente dessa situação. Soldado, qual o comando que o senhor faz aí com esse cachorro, que ele atende? Ele atende praticamente todos os comandos, senta, deita, ataca? Sim, esse cão aqui, ele já tem os comandos básicos e os comandos avançados, né? E o comando que eu dou, ele é em português. É o senta, o deita, o fica, o aqui, o junto, e ele já está no nível padrão. Olha só, bacana, todas as crianças estão aqui no entorno, pedi um repórter cinematográfico antes do Tavares mostrar, porque as crianças estão encantadas, Marcelo Asmar, e a gente vai acompanhar uns comandos agora que o soldado vai dar aqui para o cão. Vamos lá, um comando aqui para o cachorro. Vou comandar o cruz, ele vai ter que andar cruzando, porém entre as minhas pernas. Agora, deslocando aqui, tá? Junto. 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 Senta, deita, fica. E ele fica aí mesmo, Marcelo Asmar, não se morre. O comando de morto. Já que? Pum. Comando de morto agora. Que bacana. Olha, as crianças estão encantadas com essa situação, e como eu falei, as crianças estão acompanhando esse trabalho que a polícia militar faz. Este aqui é um cão que ele só ataca se o soldado mandar atacar. Muita coisa bacana está acontecendo por aqui, né? Esta aqui é apenas uma. Vamos ver aqui, o que você está achando dessa apresentação. Não, eu estou achando ótimo. Gostou desses comandos aí? Gostei. Imaginava que a polícia tinha um serviço desse, de treinar cachorro? Não. Mas é bom. Você já ganhou alguma coisa aqui também? Ganhou bola, ganhou o quê? Já. Ganhei uma boneca. Ganhei uma boneca? Está feliz? Estou. Ah, legal. Olha só. É crianças que estão felizes por conta dessa ação da polícia. Agora a gente vai mostrar um pouco do outro lado da ação. Por isso a gente pode passar por aqui. De repente, vamos passar por aqui e pedir para o capitão me acompanhar. Porque mais cedo eu falava que as crianças também estão tendo a oportunidade de brincar nos brinquedos infláveis que a polícia militar trouxe para cá. também tendo em vista as parcerias que foram feitas aqui para que tudo isso fosse possível. Essa é uma ação, eu volto a repetir, que os policiais aqui da Segunda SICOM sempre fazem. Por isso, vamos começar com o capitão Alberto Neto, um dos responsáveis por isso aqui. Essa é uma ação importante porque vocês acabam agregando vários serviços, brincadeiras no único dia para trazer mais felicidade. Como é que isso tudo foi possível? Olha, o nome da ação é Ação Integrar. E como estamos na época de Natal, ficou Ação Integrar de Natal. A ideia é juntar todo mundo, trazer aqui para o quartel e servir a nossa população. Estamos na época de Natal, nascimento de Jesus, mensagem de salvação, de servidão. Mas o grande lance, a grande ideia, a grande sacada é fazer com que a polícia militar seja um influenciador nas nossas crianças. A gente sabe que tem crianças entrando para o mundo do crime cada vez mais jovem, cada vez mais jovem. A gente observa crianças com tatuagem das nossas facções criminosas, PCC, FDN, e a gente quer virar esse jogo. A gente quer mostrar que a polícia militar vai influenciar nossas crianças para o bem. Que a polícia militar é uma polícia amiga, uma polícia que está pronta para protegê-la. Ok, capitão. Já falo com o senhor novamente, muito importante essa informação que foi passada pelo capitão. Pedir para o repórter cinematográfico, o Savares, me acompanhar aqui. Porque o Papai Noel está aqui, você acabou de ver a imagem deles aqui, que está atendendo as crianças. Como não poderia ser diferente? É uma ação de Natal, tem que ter o Papai Noel. Ô Papai Noel, qual é a mensagem que dá para deixar para as crianças, tanto que estão aqui, quanto aquelas que estão em casa acompanhando essa ação? A mensagem de Natal que eu vou deixar para vocês é o que a polícia está demonstrando. A polícia tem que ser amada por vocês, porque a polícia é quem nos protege. E o presente que é dado a gente é exatamente essa proteção, porque eles dão a vida por nós. Eles estão aí na sociedade, estão trazendo a sociedade para dentro da polícia, para que a sociedade possa entender que a polícia não é inimiga da sociedade, e sim amiga da sociedade. E o Papai Noel aqui ganhou esse presente, veio aqui, presente essa criançada, na época onde se comemora o nascimento de Jesus. E a mensagem que se deixa é amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E a polícia está demonstrando isso, amando a sociedade. Legal, Papai Noel. Será que todas aquelas cartinhas que estão nas árvores de Natal agora vão ser atendidas nesse Natal? As crianças que estão em casa podem esperar o presente? Com certeza. Se não ganhar é porque não andaram bem na escola, não obedeceram o papai, mas aqueles que obedeceram o seu papai, que foram bem na escola, vão ganhar presente com certeza. Obrigado, Papai Noel. Olha só, o recado foi dado, então você aí, né, teve um bom comportamento, já sabe. Vai ter presente esse Natal. Enquanto isso, mais brincadeira aqui, Marcelo Asmal, o pessoal aqui nos brinquedos infláveis, aqui o Pula Pula, criançada bem feliz mesmo. É esta ação da Segunda SICOM. Só para encerrar aqui, vou pegar a última palavrinha do Capitão Alberto Neto, sobre tudo que foi arrecadado aqui, né, você já falava dessa ação integral, porque todos aqueles que puderam contribuir, integrando de certa forma para que isso aqui fosse possível, participaram. inclusive, por meio de uma página no Facebook que o senhor tem, que muita gente, por meio da rede social mesmo, se pré-disponibilizava a ajudar. Verdade, a gente sabe, a gente só precisa da oportunidade, muita gente quer ajudar. E através da página, a página Capitão Alberto Neto, muitos amigos vieram aqui trabalhar, muitos amigos vieram aqui dar presentes. Então, nós tivemos mais de 800 brinquedos, só de doações, tanto da área comercial, como os amigos da página. E eles vieram, distribuíram, impactaram nossas crianças. Tenho certeza que a imagem que vai ficar dessas crianças, desse Natal, vai ser uma imagem diferente. Vai estar ligado com a polícia militar, uma coisa do bem, uma coisa que a gente vai trazer um caminho diferente para nossas crianças. Ok. Muito obrigado, Capitão. Parabéns por essa ação. Muito bacana, tá bom? Obrigado. Você que está acompanhando o programa agora, eu só lembro o seguinte, aqui também na delegacia, a parte dela foi preparada para receber também alguns atendimentos pediátricos e também o atendimento bucal. Quem veio aqui de manhã, pode conferir esse atendimento. Eu não vou fazer o convite porque hoje é um pouco tarde, viu? A ação já está terminando aqui. Mas você que mora aqui no Colônia Oliveira Machado, de qualquer zona da capital, fique atento para o ano que vem, porque a estação aqui na Segunda SICOM, Zona Sul, é realizada a todos os anos, você já viu. Uma ação muito bacana, você também que puder contribuir nos próximos anos, fique à vontade, as crianças aqui da área agradecem. Marcia Lasma, eu volto com você ao estúdio e deixo aqui a alegria da criançada, que o Natal está próximo e elas estão ansiosas pelo presente do Papai Noel. Eu volto com você ao estúdio. Só elas, né, Fred? A gente não está ansioso, não, pelo presente do Natal, do Papai Noel. Quem foi que disse que a gente cresce e não quer presente? Quem disse isso? A gente ouve cada pedido de presente aqui nesse meu ponto, minha gente. É cada pedido, né, Cris? Olha, gente, eu acho que a magia desse Natal tem que permanecer sempre para quem é pequeno, para as crianças. Tem que ter essa magia, porque muito do que você assimila até os sete anos, você vai levar para a sua vida inteira. Então você precisa ter essa sensação de magia, essa sensação de encantamento, essa sensação de que a vida pode ser muito feliz, desde que dentro da gente tenha uma criança que vai ficar lá dentro trazendo muita alegria. mesmo que a gente vai velhinho, o corpo envelhece, a alma não tem que envelhecer, não. Então isso aqui é um exemplo muito bem dado de toda a equipe lá do SICOM, lá da Colônia Oliveira Machado, para justamente dizer, nós somos crianças, nós estamos trabalhando, nós fazemos a segurança aqui de todos vocês, mas quando é dia de brincar, a gente brinca junto com vocês também. Infelizmente a polícia às vezes ela é vista de uma forma muito dura, de uma forma muito rude, mas os policiais são pessoas que têm as suas famílias, que têm que ter os seus natais e que principalmente vão para a rua para defender as nossas famílias. São pessoas que estão na rua para justamente trazer segurança para as famílias dos outros e ainda tem a obrigação de manter a segurança da sua própria família. Então é importante que a gente dê esse valor ao policial militar. Então muitas palmas por essa iniciativa e muitas palmas para todos os policiais militares da nossa Manaus aí, do nosso estado inteiro, da nossa região. Doze horas e um minuto, tem vídeo fã? Vídeo fã agora? Vamos lá! Que quem manda é o telespectador, quem manda é o fã. Vamos para o vídeo fã, solta para mim aqui. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Palhaçada comigo! Olha aí! Separada! Tipo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Três anões eu tenho. Gesiel, Ricardinho, quem é o outro? Anderson Tavares. Então eu só sou separada por quatro anões, porque três eu tenho aqui. Vocês são muito... Eu desconfiei. Agora, Ivan Nascimento fala com uma seriedade. Ivan Nascimento fala com uma sobriedade Na voz que eu acho que é verdade Pra ver como é que ele manda E pra ver como é que eu acredito nele Olha que palhaçada, né? Nem sabia, gente, que eu tava tão parecida Não é que realmente eu tô parecida, né? Parecidíssima Ok, ok Elas também tão dizendo que eu tô parecendo a Branca de Neve? Ah, as anõezinhas Aí olha o Cris dizendo Vou falar que foi tu, Cris Anderson Tavares, Gesiel Felício Nosso Ricardinho A Dona Lúcia Nossa anãozinha E a Dona Maria, nossa pequititita Então eu sou separada por dois anões Faltam dois ainda, arruma dois anões aí Pra poder conquistar Seu Zé não é anão, não Seu Zé é grande, seu Zé é magrinho Seu Zé pode ser o gargamel Aí tô confundindo as histórias já dos Smurfs Mas não, eu tô mesmo parecida com a Branca de Neve Eu aceito, eu aceito porque dói menos Doze horas e três minutos Cheio de graça em vocês, viu? Vamos falar de assunto sério Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Doze horas e três minutos Não ouvi essa sirene, Ricardo Aumenta essa sirene Porque a polícia prendeu 14 14 suspeitos de envolvimento em roubo de carros Aqui na capital e as ações As ordens, os comandos Viam de dentro do presídio É pra balar geral mesmo pra acabar Destaque que a gente traz de polícia Agora na tela do programa A operação Trenó aconteceu em vários bairros da capital E em presídios 14 pessoas foram presas Seis no centro de detenção provisória masculino E duas no IPAT A operação desarticulou uma quadrilha que fazia roubo de carros Aqui na cidade de Manaus Segundo a polícia A ação era comandada por pessoas que já estavam presas Dentro da penitenciária O grupo já era investigado há cinco meses Ao longo desse tempo nós viemos prendendo alguns elementos Por roubo a residência, roubo a veículos E hoje findou com cumprimento de 14 mandados de prisão E 4 de busca e apreensão Janderson Costa, de 22 anos, o maluquinho Jefferson da Silva, também de 22 anos O Toro e Sérgio Henrique Comandavam as ações de dentro dos presídios Na operação foram apreendidos um revólver calibre .38 Com numeração raspada Seis munições intactas Um kit de adulteração de chassi Cinco celulares Um rádio de viatura E placas que seriam usadas na adulteração de veículos Há empresas credenciadas para a confecção de placas do Detran Que aí, com certa facilidade Eles também conseguiam essas placas para colocar em carro roubado Poxa, isso aqui dá tristeza A pessoa resolve virar empresário E aí, cai na criminalidade Que é difícil ser empresário Não é fácil não, mas não justifica São 12 horas e 5 minutos Aí ninguém entende Por que que às vezes a Secretaria de Administração Penitenciária Transfere presos para outro estado É por isso É por esse motivo que você está acompanhando agora Nessa operação Operação Trenó da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos Que está sob o comando do Dr. Pericles Que é o delegado titulado da Delegacia É por isso que às vezes a Secretaria toma decisões Junto com, claro, com o juiz da vara de execuções penais De transferir presos para fora do estado Porque, qual é a... O porquê da pena de prisão? Só para você entender um pouco Por que que existe a pena de prisão? É uma punição? É, porque não tem coisa pior do que tirar a liberdade da pessoa É um motivo de tirar aquele articulador Que é criminoso Aquela pessoa que articula o crime Que é chefe de organizações criminosas De facções criminosas Tira aquela pessoa da sociedade Que é de onde ele comete o crime Que é onde ele comete o crime E isola essa pessoa num presídio Para que essa pessoa não possa mais comandar O mundo do crime E aí ela consegue, por meio de um celular Por meio de recados Por meio de parentes Por meio até às vezes, infelizmente, do advogado Que tem o sigilo jurídico E aí tem contato com o prisioneiro E aí consegue, continua Arquitetando, cometendo crime Dando ordens Comandando o crime organizado aqui fora E aí vem Quando a polícia Vê que não tem jeito Que não consegue evitar esse contato Que não consegue evitar Essa comunicação Faz o que? Toma uma medida Que é uma medida de último recurso Manda o preso Para outro estado Aí fica a família aqui Que na maioria das vezes Eu não estou dando nome aos bois Não estou dizendo o que é Estou dizendo que é o que acontece Não estou dizendo qual é a situação Mas infelizmente, nesse caso Foi isso que aconteceu Nesse caso Porque o delegado está vendo aí Que é a ordem que vem de dentro da penitenciária Aí a família que está ajudando Infelizmente No crime organizado E ajudando o preso A manter o comando aqui fora Depois vai lá no juizado Na justiça Da vara de execuções penais Por que o meu preso está lá? O parente tem direito de ficar com a família? O parente tem direito de ficar perto? Tem direito Desde que aceite a pena E cumpra a pena De forma correta E saia do mundo do crime Porque se quiser se manter no mundo do crime Aí é claro que a delegacia É claro que a Secretaria de Execução A Secretaria de Administração Penitenciária E a vara de execução Vai ter que tomar providências Porque o que a gente não pode É deixar o crime Mandar na sociedade Quem manda Quem coordena Quem determina Quem normatiza a sociedade É o poder público É a justiça É a lei E não o criminoso São 12 horas e 8 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá para a dica? Cadê aquela freada, Ricardinho? Solta um dingombel Porque a gente está em época de Natal Mas não é porque a gente está em época de Natal Que o cara que está cometendo crime Vai continuar cometendo crime Não, muito pelo contrário Redobra aí o cuidado E é isso que a delegacia Os policiais civis, militares E todos os órgãos públicos estão fazendo As autoridades estão fazendo Enquanto a cidade Vai entrando nesse clima Estar nesse clima E vai aproveitando esse clima natalino Com muito mais segurança Eu vou trazer dica para você Olha essa música Adoro o Natal Só que mamãe nunca mais me deu presente Por que mãe? Por que tu nunca mais me deu presente? Por que, hein? Vou te ligar quando acabar aqui o programa, hein? 12 e 9 Vem aqui comigo, vem Eita que nesse período Todo mundo fica na cozinha o dia todo As pernas no final do dia estão doidas, né? Para acabar com as dores nas pernas Aquela sensação de peso e cansaço Provocados pelas varizes Você precisa do novo varicel Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel Você se livra daquelas dores A sensação de peso e cansaço Inchaços nas pernas provocados pelas varizes Varicel também alivia os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu trabalhava muito sentada Trabalhava em sala de audiência E às vezes a audiência é muito demorada Como eu sofria de varizes Eu sentia muitas dores nas pernas Na hora de levantar era aquele peso E eu tinha visto a propaganda do varicel na TV Resolvi tomar E não é que melhorou mesmo As dores sanaram Voltei à minha atividade normal E hoje sou outra pessoa Viu só? Varicel acaba com as dores E para ter resultados ainda mais rápidos Associe o novo varicel comprimidos Ao varicel creme Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias farmabem Ao chegar à farmácia Exige a varicel Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troque de produto Doze horas e dez minutinhos Você que está aí do outro lado já sabe Troque de farmácia Mas não troque de produto 3307-3951 3307-3952 A gente vai para o intervalo Tem fotos na internet? Vamos para imagens do nosso WhatsApp Eu sei que o nome de internet Mas não é internet É WhatsApp A gente vai com fotos Do nosso WhatsApp A gente volta já já Não sai daí não Eu sei que o nome de internet Música 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 Música